Bom dia, os ares e restaurantes com varanda lhe abriram aqui em Paris, direto na Germain de Prens. Estão até colocando umas mesas extras para poderem dar vazão de tanta gente que tem. Infelizmente, eu acho que tem histórias. As pessoas estão muito próximas de uma coisa de outra. Isso não é bom sinal. Mas, todo mundo quer ir aproveitar o primeiro dia e o restaurante vai após o confinamento. E aí E aí E aí E aí E aí